Olá a todas e a todos, sou o professor Marcos Roberto e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma jornada de exploração do Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa. Agora nos aprofundaremos no capítulo 4, intitulado Fé e Compreensão. Este capítulo é um marco no entendimento do papel da fé e da compreensão do caminho espiritual. O Sutra do Lótus é um texto fundamental no budismo Mahayana, compilado por Kumara Diva no primeiro século depois de Cristo, da era cristã. Então o capítulo 4, Fé e Compreensão, enfatiza a inter-relação entre a fé e a compreensão na busca da iluminação. O capítulo começa destacando a importância da fé. A fé no contexto do Sutra do Lótus não é uma crença cega, mas sim uma confiança profunda no potencial de cada ser humano de alcançar a iluminação. A fé nos capacita a iniciar a jornada espiritual. Uma passagem notável neste capítulo é a famosa frase Fé que move montanhas. Ela destaca a crença inabalável na capacidade de superar obstáculos e transformar essa própria vida, melhor dizendo, a nossa própria vida. A fé nos dá a força interior para perseverar em nosso caminho espiritual. O capítulo também ressalta que a fé deve ser acompanhada pela compreensão. Apenas a fé sem compreensão pode ser frágil, enquanto a compreensão sem fé pode levar à descrença. A fé e a compreensão juntas são como as duas asas de um pássaro, permitindo-nos voar em direção à iluminação. Uma metáfora central deste capítulo é a casa em chamas. O Buda compara o mundo mundano a uma casa em chamas, simbolizando o sofrimento e a impermanência. A fé e a compreensão são as ferramentas que nos permitem escapar dessa casa em chamas e buscar a verdadeira felicidade. O capítulo 4, fé e compreensão do Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa, destaca a importância de um equilíbrio entre a fé e a compreensão no caminho espiritual. A fé nos dá coragem para começar a jornada, enquanto a compreensão nos guia em direção à iluminação. Esses dois elementos são inseparáveis e juntos eles nos capacitam a superar os desafios do mundo e o mundo mundano. Bom, espero que esta exploração tenha esclarecido a importância do capítulo 4 do Sutra do Lótus. Se você deseja aprofundar ainda mais, considere a leitura do capítulo completo e a reflexão sobre como a fé e a compreensão se aplicam à sua própria vida espiritual. Obrigado por assistir e fiquem atentos e atentas para mais vídeos explorando as riquezas do Budismo e sua mensagem atemporal. Até a próxima. Forte e caloroso abraço.